Como é que foi ter assumido a parte da saúde em meio a uma pandemia? Eu acho que esse é o desafio maior, viu Marcos? Porque no caso do município, vou tomar como exemplo Serra Negra. Serra Negra, a gente desde março, que já vinha fazendo os decretos, né? Organizando as coisas. E em Serra Negra nós passamos três semanas sem casos. Os casos aumentaram depois, não foi nem depois das eleições em Serra Negra. Foi depois de duas festas que aconteceram em Caicó, do qual todos os municípios vieram para Caicó com essas festas. Você pode prestar atenção que o pico maior começou daí. Depois, as festas de final de ano. Então, sexta-feira, por exemplo, eu fui a Natal com o prefeito. Nós fomos para a governadora lançar a vacinação, dizer como é que as coisas iriam acontecer. E eu cheguei em Caicó, era quase dez horas da noite. Marcos, parecia um sábado de festa de Santana. Tudo lotado. Tudo lotado. Bairro, tudo quanto. Por onde eu andei, os bares estavam lotados. Então, isso é complicado, porque assim, gente... E aí, eu queria fazer uma reflexão agora. O frequentador desse local é jovem. O jovem, ou ele tem poucos sintomas, ou ele quase nem tem sintomas. No entanto, ele leva para uma pessoa que está mais fragilizada em casa, que é o idoso. Um idoso que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem o que a gente chama de comorbidade. Então, aí começa o adoecimento lá. Certo? Para isso, nós tivemos que juntar, e aí foi uma decisão em conjunto, juntar os dois centros Covid, para a gente diminuir a pressão lá no hospital. Então, hoje, atualmente, o centro Covid atende de sete às vinte e duas, e de domingo a domingo. Então, assim, nós ampliamos o horário de atendimento, e os dias de atendimento, para diminuir a pressão lá no hospital. De domingo a domingo? De domingo a domingo, e de sete às vinte e duas. Mas para isso, teve que, no caso, suspender o do Boa Passagem. Foi, porque a gente, quando a gente fez o seguinte, para tomar essa decisão, nós mapeamos os casos. A Boa Passagem atendia trinta, quarenta pessoas, e o centro atendia duzentas. Aí, a gente, quando mapeou, onde é que os casos estavam concentrados? No bairro Paraíba, no centro, para o lado de cá. E uma fila que começava de madrugada, lá no centro Covid. Então, nós unimos os dois, para ficar no centro da cidade. No terceiro dia, não tinha mais fila, quando os profissionais chegaram de manhã. Que aí, eu imaginei, as pessoas começam a ter a segurança de que ela vai encontrar médico, enfermeira e técnico de enfermagem, de sete às vinte e duas. Você não tem mais fila lá, as coisas começam a melhorar. No hospital, também diminuíram os casos que seriam por centro Covid e atender. No entanto, aí vem um parêntese aí. A gravidade dos casos na segunda onda aumentou. Então, quem é que vai para o hospital? O paciente grave, o paciente que precisa ser entubado, o paciente que precisa de uma atenção hospitalar. Aí, a nossa preocupação é porque, por exemplo, sexta-feira, a taxa de ocupação hospitalar era 80%. E as ruas lotadas. E as ruas lotadas. Certo? Então, é preciso fazer uma reflexão que a pandemia não acabou. É preciso fazer uma reflexão do uso da máscara. É preciso eu ter conhecido. Tem paciente que não tem sintomas. Nenhum. Mas nenhum mesmo. E o exemplo maior, eu tive agora dentro de casa. Meu pai adoeceu sem nenhum sintoma. Quem adoeceu foi minha mãe. Certo? E aí, aquela brincadeira. Eu que estava na rua, fiquei imaginando. Meu Deus, será que fui eu que adoeci e levei a doença para o papai e para a mamãe? Não. Quem estava doente é o papai sem nenhum sintoma. E minha mãe teve um remite. Certo? Então, assim. Só que os cuidados, eu tenho um irmão mais velho médico, então, os cuidados, meu irmão tomou de conta de tudo. Mas nem todos. Às vezes, o idoso, uma pessoa que fica sem sentir nada, a doença pode piorar no nono ou décimo dia. Aí é quando o paciente vai postar. Por que piora? Porque ela vai para o pulmão. Então, quando ela vai para o pulmão, já se torna mais grave a situação. Certo? A Secretaria de Saúde, por exemplo, a atual gestão, a tendência é que ela mantenha os mesmos decretos da gestão anterior ou vocês estão pensando em novos decretos? Vai precisar de mais decretos. Então, hoje, nós fizemos um apanhado dos decretos que já tenham sido organizados pela gestão anterior. Nós estamos nos reunindo hoje para estudar os decretos que tem e ver a possibilidade de organizar. Não dá para ter aglomeração agora. Não dá. Então, a gente vai estar agora... Antes disso, a gente vai estar estudando. E aí, com certeza, o prefeito vai estar vindo e dando esclarecimento a vocês da imprensa das mudanças que poderão ocorrer. Agora, você defende, por exemplo, mais decretos rigorosos, por exemplo, que se suspendem eventos na cidade. Qual a sua ideia com relação a isso? Bom, como secretária de saúde, como profissional de saúde, o evento tem que diminuir. Ele tem que, se possível, suspender por um período até que as coisas se normalizem. Certo? Com relação ao comércio, a vida tem que continuar. O comércio tem que continuar, a indústria tem que continuar. Mas o evento, ele é supérfluo. A gente pode aguardar um pouco e tentar melhorar essa situação aí. Mas eu não queria me adiantar porque eu nem olhei os decretos. E aí, como a gente vai formar uma comissão saindo daqui, eu vou estar indo para uma reunião que a gente vai estudar os decretos que tem e organizar o próximo decreto. Certo? Por exemplo, muita gente sem usar máscara. A máscara é de uso obrigatório. Isso é uma consciência minha. Eu já posso ter tido a doença, mas eu preciso ter a consciência de que eu tenho que usar máscara. Não é isso? Sábado, a gente reorganizou, colocamos as entradas na feira, três. E quem foi para a linha para organizar a entrada, verificando temperatura e com álcool e com informações e qualquer paciente que a gente encontrasse com sintomas, a gente encaminhava para o centro Covid. Uma vez que já foi um benefício o centro Covid, está aberto sábado e domingo. Então, foram técnicos de enfermagem. Nós não colocamos outras pessoas como estavam técnicos de enfermagem que foram passar amanhã na feira. Tem gente que se chateou porque estava se fazendo um trabalho de prevenção. É necessário um trabalho de prevenção? Não tenha dúvida disso, né? A gente não pode parar com a prevenção e com os cuidados que a gente tem que ter. Você falou nessa questão, por exemplo, do funcionamento do comércio. eu concordo. É essencial que realmente a nossa vida continue. E claro que também há uma preocupação com a saúde, mas também há uma preocupação com essa questão da permanência da manutenção financeira do próprio comércio também. Mas não dá para relaxar. Por exemplo, a gente observa aqui que hoje, nos dias atuais, não há mais tanta, digamos assim, preocupação, por exemplo, em medir a pressão dos clientes, medir a temperatura dos clientes e exigir, por exemplo, que o cliente, ao entrar naquele estabelecimento, use máscara. Isso são medidas que têm que continuar, né? Exatamente. Até para garantir que o comércio fique aberto. E outra coisa, Marcos, você tocou também num assunto importante. Quem tem que dar conta disso é o comerciante. A iniciativa aí, ela é privada. Quem tem que ter o álcool, álcool 70, ou álcool em gel, ou o termômetro, é o comerciante que tem que se organizar para organizar a entrada dele, a entrada do comércio dele. Certo? Aí vai dizer, não, mas na minha loja todos já tiveram COVID. Sim, aí a população, o cliente que está entrando lá, aí a gente tem que prezar por aquele cliente. E esse cliente, ele pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um adulto. Eu vejo o seguinte, eu sempre coloquei para as meninas quando a gente está em conversa, que graças a Deus que a gente tem um número muito pequeno de crianças adoecendo. Graças a Deus. porque a gente não conseguiu ainda ter uma estrutura nesse estado, se por acaso adoecer criança e adolescente, nós não temos estrutura para receber os pacientes doentes. Certo? Aí é uma preocupação. Então, vamos evitar. O que me custa usar uma máscara, que pode ser até feita caseira, né? O que me custa usar um álcool em gel, andar com um fracinho de álcool em gel ou um fracinho de álcool 70. Ele ficou caro, mas agora ele já está barato novamente. Então, já dá para eu manter. A segurança é para mim e para aquela pessoa que eu amo, que está junto de mim, né? Isso é o que eu entendo. eu sou